Eu quero que você venha com a mente muito aberta para esse conteúdo de hoje. Nós vamos falar sobre mãe solteira, um assunto que é muito polêmico e que é muito comentado pela internet afora. Eu vou tentar fazer um vídeo bem racional, vou avaliar todos os pontos que talvez você não tenha escutado por aí. Só que antes de começar, eu já quero pedir uns favores, beleza meu amigo? Se inscreva no canal e comenta aqui embaixo, viu? É muito importante para mim o seu comentário. Cada pessoa vai pensar de um jeito, a gente tem que saber respeitar a opinião dos outros. Para começar o vídeo de hoje, eu só quero que você inteira uma coisa. Uma sociedade onde muita gente transa fora do casamento, apenas namorando. Qualquer pessoa pode ser pai ou mãe solteira a qualquer momento. Já que o pessoal está fazendo o ralo e rolo, então o filho é consequência do ato e pode acontecer. Existe mãe solteira que não presta e também existe mãe solteira que presta. Seja racional, pensa para você ver. Eu, por exemplo, tenho pessoas na minha família que são mães solteiras e são mulheres incríveis. Que casaram com caras, namoraram, enfim. Tiveram um relacionamento onde gerou um filho e elas estão solteiras. São pessoas maravilhosas. Por isso, eu não vou julgar ninguém só pelo fato de ter um filho ou mais, enfim. Então, meu amigo, entenda o seguinte. Não é o fato de uma mulher ter um filho que você pode taxá-la com uma mulher que não presta ou não. Isso não é o suficiente. Talvez ela acreditou em alguém que enganou ela, talvez aconteceu algo ali, foi um discurso e tal. Enfim, há também as mulheres, mães solteiras, que são golpistas. Elas engravidam para quê? Para ter pensão, enfim. São mulheres que não gostam de trabalhar, não gostam de acordar cedo, não gostam de ter um chefe. Ou seja, elas arrumam um filho achando que o cara é rico, o cara vai ajudar, enfim. Vai ter pensão, gol e tal. A gente sabe que acontece tudo isso. Mas, cada caso é um caso, você não pode taxar todas as mães solteiras de serem pessoas horríveis. Porque não são. Tem mulher que não tem filho e que não vale nada. E aí? Tem mulher que não tem filho e que pega geral, que apronta, que faz tudo, que faz bagunça e acaba com a vida do homem, acaba com o emocional do cara. Então, o fato de a mulher ter um filho tem que ser avaliado. Avaliado de perto. Não pode ser taxado assim 100% que a mulher não presta. Um ponto muito importante é que se você está envolvendo com a mãe solteira, saiba que o filho é prioridade na vida dela. Não tem jeito, isso é fato. Se ela tem um filho, o filho é prioridade. Vai ser sempre prioridade o filho dela. Entendeu? Em caso de doença, em caso de qualquer coisa, em qualquer situação, o filho vai ser prioridade. Se ela é uma grande mãe. Não tem jeito de você lutar contra isso. Se ela tiver que escolher entre sair com você e cuidar do filho dela, meu amigo, não tem jeito. Ela vai ficar cuidando do filho dela. Se ele estiver doente, precisando de ajuda ou de alguma situação assim que porventura possa acontecer. Saiba também que você vai ter que gastar uma energia a mais nesse relacionamento. Se você namora com a mãe solteira. Porque na minha opinião, você vai ter que dar certo com o filho dela. Ou com a filha dela que ela tem. Porque senão, o relacionamento não vai acabar bem. Então é necessário você também ter uma boa relação com o filho dela, meu amigo. Isso é fato. Não é de você conhecer a mulher onde você detesta o filho dela. Não vai ter jeito. Não vai ter jogo. Vai ser só brilho e confusão. Então se você está namorando com a mãe solteira, saiba que você também terá que aceitar o filho dela. Isso é fato. Beleza? Faz parte da vida dela, não tem jeito. Quando o filho é mais velho, é de maior, ele já é independente. O problema é quando você vai morar junto com a mulher que tem um filho pequeno. Por exemplo, em 5 anos e tal, o filho começa a chamar de pai. Você cria uma relação íntima com ele. Você vai morar com a mulher. Você se casa com ela. Existe a parada da pensão socioafetiva. Se você vier a separar, pode ser que você tenha que pagar a pensão para o filho dela. Para o filho que não é seu, para o filho que é de outro cara. Mas você conheceu a mulher, juntou os panos com ela e morou junto com ela. A lei, ela não quer nem saber. Ela entende a criança como vulnerável. E vulnerável não pode ficar no prejuízo. Então, saiba disso porque é muito importante. Outro ponto importante também é você avaliar se essa mulher quer somente um pai para o filho dela. Um cara para pagar as contas, para manter a casa. Ou ela realmente gosta de você e se envolveu com você porque tem sentimentos por você. Tem que avaliar porque é muito importante. Pense, não, mulher se casa com você. Você paga a pensão, cuida o filho e tal. E aí? De repente, ela pode nem ter, nem querer ter relação com você. Porque ela só te usou para assumir a responsabilidade que o outro não quis assumir. Isso pode acontecer. Então, presta atenção. Ela trabalha? Ela tem um bom emprego? Ela se dedica? Ou ela quer só um cara para pagar a pensão para o filho dela e cuidar dele? Para cuidar da criança que ela não tem coragem de cuidar? E que porventura o pai também não tem responsabilidade. O pai é biológico. Outro ponto importante é você avaliar como que essa mulher teve esse filho. Foi o namorado que ela já teve? E que relação não deu certo? Ou era putaria geral? Como que essa mulher arrumou essa criança? De onde veio essa criança? É importante você conhecer a história antes de você atolar cada vez mais. Avalie o passado dessa mulher. Saiba mais sobre ela. Cada situação vai ser de um jeito. É como eu disse. Tem mulher que é mãe solteira que não presta. E tem mulher que é mãe solteira que é boa. Veja se ela paga as contas dela em dia. O CPF dela é limpo. Qual a relação que ela tem com os pais dela. Avalie mesmo. Antes de você aprofundar nessa relação. Um outro ponto importante é você avaliar as suas condições financeiras. Por exemplo. A mulher tem um filho que é de outro homem. Você vai morar com ela. Serão vocês três. Não tem como você comprar as coisas para você e para a mulher. O filho dela também vai ter que se alimentar. Você vai ter que ajudar de certa forma. Não tem jeito. Vai ter que demandar uma grana a mais. Para você custear as despesas ali. Não tem como você comprar as coisas. E não deixar o filho dela comer. Não tem jeito meu amigo. Não vá só na paixão. Pense também no financeiro. Você namora com a mãe solteira. Se você vier morar com ela. Você tem condição de pagar as contas da casa. De ajudar essa mulher. Você vai ter que pensar nisso. Vai ter que gastar mais grana sim. Porque se fosse só vocês dois seria mais fácil. Mas quando ela tem um filho. São três pessoas. Beleza meu amigo. Outro ponto importante que você deve observar também. Qual o tipo de relação você quer com essa mulher. Somente namorar. Somente ficar. Casar. Morar junto. Enfim. Qual o tipo de relação que você tem com essa mulher. E dentro do seu coração. Tem que estar brotando uma coisa boa. Porque você vai ter que aceitar ela e o filho dela. Não tem jeito de separar as coisas meu amigo. Não tem como. Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo que eu vou ler o seu comentário. Avalie o caráter da mulher. Converse com ela. Tente entender a história dela. Não julgue meu amigo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me vendo aqui agora. Eles têm irmãs. Que têm filhos. E não se casaram. A gente tem que respeitar todo mundo. Se você está se envolvendo com a mãe solteira. Avalie essa mulher assim individualmente. Como que ela é na sociedade. Como que ela age com o filho dela. Se ela tem carinho com ele ou não. Como que ela é com os pais dela. A vida dela é organizada. Ha! Eu conheço mãe solteira que a vida é uma bagunça. Mas também conheço mãe solteira. Que a vida é assim totalmente organizada. Contas em dia. Entendeu? Tudo certinho. Agora a minha opinião. O grande assim problema que eu acho de mãe solteira. Que é um problema assim sério. Que muitas pessoas não entendem. O filho dela vai ser prioridade quase que sempre. E você vai ter que entender isso. Porque senão você vai sofrer. Então esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as minhas considerações. Eu quero que você comenta lá embaixo. E aí? Já namorou com a mãe solteira? Qual que é a sua experiência com relação a isso? Comenta pra mim. Eu quero ir lá e ler seu comentário. E se for um comentário assim bem top. Eu vou até responder. De forma respeitosa tá? Nós somos seres humanos. É como eu disse gente. É como eu disse. Muita gente tá me vendo aqui agora. Tem uma irmã que é mãe solteira. Então respeita. Dê sua opinião de forma respeitosa. E assim nós todos ó. Nós todos tendemos a ganhar. Tendemos a crescermos. E me segue no Instagram. É muito importante você me seguir no Instagram. Lá no Instagram eu abro a caixinha de perguntas assim. Frequentemente. E lá eu gravo um vídeo específico só pra te responder. Só pra tirar a sua dúvida. Abraço. Valeu. Tamo junto. Ah e não se esquece tá? Vai lá embaixo também. E baixa meu ebook gratuito. Como ser um homem alfa moderno. Esse livro vai te ajudar a subir de nível. Valeu amigo.